Olá, Anjos e Valentinas, Miguel e Elenas, como estamos? Voltei com as minhas impressões sobre o filme É Assim Que Acabo, porque eu prometi lá no vídeo sobre A Fofoca dos Bastidores que assim que eu assistisse, eu viria aqui contar tudo. Fui ver o filme mais por causa da fofoca? Sim. Cheguei no cinema pronto pra criticar? Com toda certeza. E se você acha que o filme me surpreendeu, pois saiba que surpreendeu muito. Tanto que eu tava no cinema notando tudo que vinha à minha cabeça, mal cheguei em casa, coloquei tudo a limpo e estou aqui pra gente fofocar sobre esse filme. Aliás, vamos estrear aqui também um novo quadro de fofoca cinematográfica, né? O Cine Fofoca. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutopão que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Vamos começar falando pela protagonista, que é a Lily Bloom, interpretada pela Blake Lively, que ficou conhecida também como barraqueira principal dos bastidores. E a Lily Bloom é interpretada na adolescência pela Isabela Ferrer. Que, gente, a semelhança até assusta. Parece até inteligência artificial, mas não é. Ela realmente existe e ela parece muito com a Blake Lively. E aí eu queria falar agora do nome da personagem. Lily Blossom Bloom. E se a gente fosse traduzir para o português, seria Flor de Lírio que floresce. O nome mais clichê do mundo para um filme que fala sobre flores e de uma menina que quer abrir uma floricultura. Só aí eu já estava, meu Deus, eu vim para o filme certo, né? É preciso criticar que a Colleen Roover, que é a autora da história, ela podia ter pegado um pouquinho mais leve nos clichês, né? Mas não. Ela resolveu ir a fundo. Lily Blossom Bloom. O filme já começa no funeral do pai da Lily Blossom Bloom, que parecia não ser uma pessoa muito flor que se cheire, né? Já que é para abusar aqui dos clichês, eu também vou abusar nos ditados. E o homem, gente, parece que não dava sossego para a pobre da menina, porque nem o trauma do passado conseguia ficar no passado. Que constantemente ela estava lembrando disso no presente. Outro esclarecimento que eu preciso dar é que eu sou muito fã de Gossip Girl. Reassisti a série por três vezes seguidas. E quando eu bati o olho na Lily Blum, eu pensei assim, meu Deus, é como se a Vanessa Abrams e a Serena Van Der Wooden tivessem sentido uma filha, e essa filha se chama Lily Blossom Bloom. Quando começa o filme, você pensa, meu Deus, a Serena tá fazendo cosplay de pobre, né? Aí quando você começa a prestar atenção, você vê assim, como que uma menina riponga dessa ia ligar para ter uma bolsa da Valentino, com um monte de V da Valentino estampado na alça e na bolsa também. Sem se contar as sobreposições, os mix de estampas, o cabelo milimetricamente desgranhado, a caracterização é tão camp, mas tão camp, que com certeza tem dedo da Blake Lively, que ainda guardam muita coisa da Serena Van Der Wooden, né? Porque ela não é inocente, ela usa isso a favor dela. Tanto que boa parte do elenco estará a favor da Blake Lively é por causa disso. Se você não estiver entendendo essa treta, tem vídeo sobre isso aqui também no canal. E, ai Breno, mas o que é camp? Pense que é se vestir com extravagância, um certo exagero. Não é à toa que a Blake Lively é uma das queridinhas do Met Gala, justamente porque ela se veste de um jeito camp. Saiba você que essa similaridade que eu tô colocando aqui, não é porque eu tô querendo forçar que a Blake Lively ainda não saiu do papel de Serena Van Der Wooden, não. Porque o responsável pelo figurino do filme trabalhou com ela, adivinha onde? O cúmplice de Blake Lively para cometer as atrocidades de figurino nesse filme é o Eric Damon. E sobre isso ele disse o seguinte para a revista Glamour. A Blake Lively, que também era produtora executiva, não só trouxe peças de seu próprio armário para complementar os figurinos, mas também lutou pela visão dela e de Damon sobre Lily, que foi questionada pela Sony depois que fotos de Blake Lively foram tiradas por paparazzi no set e recebidas com comentários cruéis online. Ou seja, antes do filme sair, a gente viu que o figurino era caricato, né? É isso, a Blake Lively é caricata e ela resolveu imprimir isso na personagem. O que tinha a ver? Nada. Além dos luxos desnecessários, eu fico me perguntando assim, por que tanta sobreposição feia e confusa, meu Deus do céu? Se o papel de um figurino é caracterizar o personagem, dar a entender de onde esse personagem vem, qual é a personalidade dele, botar em contexto, né, através das roupas, a bagunça no styling faria até sentido, né? Porque a gente quando vai conhecendo cada vez mais a Lily, vê que a cabeça dela é uma confusão. Essa menina vive o passado, o presente e o futuro ali ao mesmo tempo? Ela não fala nada no discurso do velório do pai. E aí ela chega com esse estado de pressa permanente onde quer que ela esteja. De novo, uma coisa bem Serena Van Der Woodsen, né? Ai, I have to go. Oh my God, I have to go. Tanto que nem quando ela tá indo realizar o maior sonho da vida dela, que é abrir a floricultura, ela chega no tempo certo. Fia, você não tá mais em Nova York, não é em Boston que se passa o filme. E não dá muito a entender também de onde e por que ela vai abrir uma floricultura. Ela trabalhava com o quê? Que dinheiro ela vai usar pra investir em abrir um novo negócio que ela não tem experiência nenhuma. Numa cidade que ela nem mora. O que que essa mulher faz da vida, meu Deus? E como ela conseguiria comprar uma bolsa da Valentina andando com esses trapos que ela anda? O que que a Roberta é? Me diz, eu queria saber qual é a profissão dela. Se a roupa tá ruim, a gente nem deveria falar do ruivo. Mentira, vamos sim, tá? Meu Deus, que cabelo é esse? Ele tá milimetricamente desarrumado e pior, né? A Blake Lively não tava usando o espaço que o filme tava trazendo pra ela vender os produtos dela. É bebida, é produto de cabelo. Com esse cabelo, não me convence. Essa cor de água de salsicha, eu acho que merecia um tratamento melhor, né? Porque a menina tem cabelo. Tem cabelo e o cabelo é quase um personagem à parte, né? Que a gente vai vendo que ele vai se desenvolvendo com o humor dela. Só que assim, parece também que ela vive eternamente no outono, sabe? É aquela típica americana que posta uma foto na janela com o livro, a caneca de chá, um anis estrelado, ou então ela tá tomando um pumpkin spice latte. Que é uma bebida, né? Sabor abóbora. Lá nos Estados Unidos é muito comum. E com especiarias, claro. Não pode faltar uma canela, um cardamomo. E outra, né? Tem que ter uma roupa de pelinho. Tem que pular em uma pilha de folha seca. Pelas cores do filme, tinha hora que parecia que eu tava assistindo a adaptação de Winx pra Netflix. Só que parecia uma mistura de Bloom com Flora, né? Que é a fada do fogo com a fada da terra. Que faz as flores nascer do nada. Aí, beleza. Depois do velório, ela vai pra Boston. E aí ela fica lá com o papel que era pra ela ter anotado as cinco coisas pra ela falar sobre o pai dela e ela não falou. E ela ficou muito chateada com isso. Marcou tanta chateação que foi o suficiente pra motivar essa menina a subir no telhado de um prédio que ela nem mora. Ela tava lá pensando na vida e chega um homem chutando a cadeira, acendendo um cigarro. E ela pensou, poxa, acho que é uma boa ideia dar trela pra esse homem. E, gente, fia, duas red flags, dois alertas gravíssimos. O homem violento chuta na cadeira e ele fumando. Aí começa um papo estranho. Aí eles começam a conversar, barra, flertar. Mas aí é um diálogo cheio de reticências. Parece que ela fica jogando o tempo inteiro as coisas que ela dá a entender que ela quer falar, mas ela não quer falar. Ela quer ouvir a boca dele. É como se ele tivesse que ler a mente dela. E aí um diálogo sempre, não sei se eu quero, não sei se eu quero me mover com esse homem, mas acho que eu vou. Aí você é neurocirurgião? Não parece. Não, você é mesmo? Aí não acredito. E o tempo inteiro também eu achei corajoso, tá? Da parte dos responsáveis, de fazer com que eles debochassem dos personagens ali no filme. Tipo, meu Deus, você chama Lily Bloom e quer abrir uma floricultura? E detalhe que o Ryle, que é o par romântico da Lily Bloom, ele mora nesse prédio. Ele subiu porque ele tava passando raiva com a irmã e o cunhado. Que são pessoas com quem ele mora junto. Por quê? Também não me explica no filme. E aí pra contrapor o romance, barra, flerte, meio atrevido, o Clima fica tenso porque ela fala assim, Ah, eu tô aqui porque perdi meu pai, né? E ainda tô processando o que aconteceu. Aí por outro lado, o Ryle vira e fala assim, Ah, eu sou neurocirurgião, né? Acabei de ver um menino de seis anos morrer porque levou um tiro acidentalmente do outro irmão. Aí eles começam a falar assim, Nossa, imagina o trauma que essa criança que ficou não vai levar pro resto da vida? Fia! Você nem imagina o tanto que esse trauma tem a ver com o filme. E mais, gente. Começa a falar de cereja. É uns papos muito sem perna e cabeça. Parece que eles estão bêbados. Bêbado. E assim, né? Tudo isso pra apresentar o par romântico dela. Um homem estranho que fuma durante uma só vez nesse filme. Sempre de roupa preta. Um ar meio amante latino. Eu acho que ele parece muito o Flynn Rider, tá? De enrolados. Tem uma coisa que me incomoda muito no rosto dele que eu já tinha percebido no outro vídeo que eu fiz, mas que eu só entendi agora o que é. Ele tem muitos traços pra pouco rosto. É um olho muito grande, um nariz muito grande, uma boca muito grande, um cabelo muito volumoso e não tem espaço de rosto suficiente. É importante notar que ele é um padrão. Ele insiste em tirar pelo menos um beijo da boca dessa mulher. E aí ela sempre fica naquela energia de serena. Já começa o filme assim. Não sei. Ai, porque tudo acontece comigo. Só porque eu sou linda. Só porque eu sou cabeluda. Ai, ele quer me beijar? Ai, não acredito. Bem pique-me. E aí, sobre essa cena. Piora. Piora porque quando a gente entende o que tava por trás, segure-se, tá? Porque é o seguinte. A Blake Lively disse ao Entertainment durante o evento de estreia do filme em Nova York, sim. Ela só revelou quando tudo tava pronto que, abre aspas, eu e Ryan ajudamos um ao outro. Trabalhamos muito juntos. A cena icônica no telhado, meu marido realmente escreveu. Ninguém sabe disso. Ele trabalha em tudo que eu faço. Eu trabalho em tudo que ele faz. Então, as vitórias dele, as comemorações são minhas. E as minhas também são dele. Ele está em todo esse filme. Mas, gente, é como se não tivesse uma equipe por trás do filme, né? Não tivesse gente envolvida ali. Inclusive, a que tava responsável pelo roteiro do filme, que foi acreditada que foi a Christy Hall, disse o seguinte quando ela ficou sabendo sobre as intervenções leves, abre aspas. Havia algumas coisinhas que eu achava que tinham sido improvisadas. Como quando o Ryle diz, com uma cereja no topo. E ali ele solta a curiosidade sobre cerejas marasquino. Quando vi um corte, pensei, ai, que fofo. Deve ter sido uma coisa fofa, improvisada, né? Então, quando me falaram que foi o Ryan Reynolds que escreveu isso, eu fiquei, nossa, que ótimo. Que maravilhoso. Não precisava. Nossa, é meio esquisito, assim, colocar seu marido pra escrever um filme que ele nem participa. De um livro que ele nem leu. Sem se contar que esses toques de humor vêm do homem que se acha o mais engraçado de Hollywood e acaba saindo como o mais forçado de todos eles. Carisma negativa não ser pro Deadpool, tá? Deadpool tem que dar os louros a ele. Voltando a Blake Lively, Lily Bloom, eu acho que ela ainda traz uma coisa da Serena que é tipo, ai, eu vou rir aqui mordendo o beiço e é como se eu estivesse encarando fixamente a pessoa tentando exprimir tudo o que ela quer que eu fale, mas eu não vou falar. E aí os caras ficam achando que eu tô dando mole. Não sei o que acontece assim comigo. Aí, do nada, eles começam a se pegar. Ela desafia ele, ele aceita o desafio. Aí ele pega assim, nossa, que tatuagem é essa de coração? Me explica essa tatuagem. Ela, ai, não é nada. E aí quando você vê assim, nossa, vai rolar ali mesmo. Ele tem que atender uma ligação. Aí é o povo do hospital falando assim, aí você tem que vir aqui operar uma situação urgente. Aí ela, meu Deus, você é realmente médico. Que loucura. Ela ri igual a Alissa Glor, sabe? Aí de novo aparece ela com pressa. Ai, gente, tô nova na cidade. Ela tá, gente, vestida igual um espantalho. Eu não entendo a bota de salto com a calça pra dentro da bota, a touca, o casaco de patchwork e a bolsa da Valentina de novo. Tudo isso pra aí pegar a chave da floricultura. E ela começa a limpar o lugar imundo com as próprias mãos dela. Aí do nada chega uma maluca, sendo que o lugar tava completamente coberto, não dava indícios de que tava aberto. Aí a maluca pede um emprego. O motivo principal é que ela sempre teve curiosidade de ver como era dentro do estabelecimento. Detalhe, ela tá com uma bolsa Birkin, mais de 60 mil reais no braço, pedindo emprego pra uma menina que nem abriu uma floricultura ainda, toda riponga, que ela não conhece, mas que ela só tinha curiosidade porque a loja já tava lá. Entende porque eu tava pronto pra criticar o filme quando eu entrei no cinema? Aliás, eu tenho que colocar mais um detalhe muito importante. A Blake Lively é a produtora do filme. Produtora, gente, traduzindo, seria o cargo de palpiteira oficial, né? Que foi isso que ela mais fez. Mas aí tá, ela continua a organizar a floricultura, aí do nada a funcionária dela fala assim, ai, meu irmão tá vindo. Ele e meu marido pra ajudar a gente, né? E o irmão dela, da funcionária, é ninguém menos que o Ryle, o médico misterioso, o amante latino. E aí, a Lili Bloom começa a ter uns flashbacks da adolescência dela, que ela tinha um namoradinho, que ela fazia quase caridade, porque o menino tava morando numa casa abandonada. Aí ela começa a pegar um menino pra criar, mas também começa a se apaixonar pelo menino. Lá na conversa do telhado, ela falou assim, eu perdi a minha virgindade com um menino que tava meio em situação de rua, meio desabrigado. Ai, não sei como eu definir isso. E aí, ela vai, inaugura a floricultura. O babaca do Ryle fala assim, ai, eu quero comprar um buquê. Quero dar esse buquê pra uma pessoa muito especial. Ela fala, tá bom, 51 dólares o buquê. O buquê, gente, me churuca. E ela cobra 51 dólares. Ai, eu acho que ela acertou, tá? Porque tinha que cobrar dinheiro dele, sim. O médico tem dinheiro. Aí a querida funcionária dela vai comemorar o aniversário. E essa cena, gente, aqui, os absurdos atingem novos níveis. A autora aparece na festa, no meio, assim, de uma montagem de cenas. Uma vibe bem Stanley nos filmes da Marvel, completamente desnecessário. Mas, camp. De novo, tenho certeza que a Blake Lively que pediu. O look que a Lily Bloom usa pra festa é horroroso. É uma bota de strass, por senão de uma meia rastão. Que tem um vestido que junta a parte da frente. E aí, emenda com a parte de baixo, que fica com a barriga meio de fora. E aí, ela tá com um casaco camuflado. Um brinco horroroso. Uma maquiagem brilhosa. Um cabelo. Querendo ser a Diana Ross. Mas falhando miseravelmente. Detalhe, ela é ruiva, né? E no filme, poxa, você não vê nenhuma negra. Já não bastava ela estar horrorosa. Ela tem uma atitude mais horrorosa ainda. Que é, ela vê o homem conversando com outra. Ela não estava interessada. Mas ela passa lá e ela faz questão de provocar ele. De falar assim, ei, eu estou aqui. Claro que ele vai igual um cachorro atrás dela, né? Porque esse é o papel dele. E esse é o plot do filme, né? Lembrando, ela é irresistível. Nenhum homem consegue fugir dela. Aí, eles têm uma leve discussão. Começa a se beijar. É sempre tipo, ai, não gosto de você. Mas eu vou te beijar. Aí, eles sobem. Quando você pensa assim, agora ela vai dar. Ela fala, não. A gente vai dormir. Eu sou difícil. Não sou mulher de coisas casuais. Igual você está acostumado, não. Aí, beleza, né? Eles dormem juntos. Ela tira a roupa. Belíssima, super padrão. Então, assim, corpão, tipo, nível Victoria's Secret. Por que eu estou falando isso? Calma. Deixa eu terminar de descrever essa cena. E aí, ele tira a camisa, né? Tem que mostrar que ele está com os exercícios em dia. Aí, ele pega o pijama que estava no corpo dele e bota no corpo dela. De uma maneira muito sensual. Cheio de tensão sexual para o filme. E eu acho engraçado que parece que, depois que eles dormiram juntos, é como se eles tivessem firmado o namoro. Que você não vê detalhes da casa dela até quase no final do filme, né? Mas, enfim. Super normal. Um cara, que já é neurocirurgião, podia morar sozinho. Mora com a irmã, o marido dela. E ainda chama a namorada para morar junto. Vira uma grande república, né? Eu resolvi descrever bastante como o corpo dela estava em cena. Por quê? Uma das fofocas dos bastidores, que eu não falei no outro vídeo, é que o TMZ teria dito que o Justin Baldoni foi acusado de ser gordofóbico com a Black Lively. O contexto é que ele teria que levantar a Black Lively em uma cena. Mas, o Justin Baldoni tem problema nas costas. Então, ele perguntou, foi para saber se ela estava acima do peso ou fora de um peso ideal, estabelecido pelo MC e os cacete A4. É mais porque ele queria se precaver de não causar nenhuma lesão por causa dessa cena. Afinal, esse problema que ele tem já é crônico. E aí, ele ia tirar dúvidas com o treinador dele. Falar assim, como que eu posso fazer e tal. Abre aspas. Fomos informados de que esse comentário realmente incomodou o Blake, que deu a luz ao seu quarto filho com o marido Ryan Reynolds, em fevereiro de 2023. E aí, gente, quando mostra ela toda padrãozuda, eu fiquei pensando assim, meu Deus. Deve ser foda, né? Ser padrão. Que não aguenta 1ml de bullying. Muita gente na sociedade está acostumada com bullying, né? Basta ser viado. Basta ser qualquer coisa, gente. 1ml de bullying não é nada para quem sofre 10 litros. Aí a Blake Lively, que sempre foi a queridinha de todo mundo, o homem não estava perguntando exatamente sobre o corpo dela, mas ela assumiu que era sobre isso. E ela ficou encucada e falou assim, acho que isso é suficiente para eu querer destruir a carreira dele, mesmo que a gente esteja juntos em um filme. E que ele seja o diretor do filme que eu estou participando. Outro motivo que também teria aumentado a birra da Blake Lively em relação ao Justin Baldoni seria porque, em uma das cenas íntimas, ela sentiu que ele demorou mais do que devia no beijo. Aí é problemático mesmo, aí você tem razão de infernizar esse homem. Mas assim, é estranho que no filme, eu estava muito curioso para saber qual seria a química deles. E eu achei que combina. Assim, não achei que o casal combina. Mas tem uma química ali, não podemos negar. Aí do nada, a mãe dela fala que ela vai visitar a filha lá em Boston. E ela estava muito empolgada para ir no restaurante. E aí ele fala assim, nossa, mas você me conta isso? E nem me convida para jantar com sua mãe? Aí beleza, eles vão. Chega lá no restaurante, o homem que serve a comida é ninguém mais, ninguém menos que o menininho que ela se apaixonou na adolescência. Como ela descobre? Por causa da cicatriz da mão que é a mesma. E assim, esse menino marcou muito porque não só foi o namoradinho, mas também foi com quem ela estreou o Xericardi. Coisa que ela já contou da primeira vez que ela encontrou o Ryle. Aí ela fica, meu Deus, será que eu dou a chance para esse romance que foi interrompido? E a gente acabou se desencontrando durante a vida, mas que no momento do filme eu não vou explicar o que aconteceu de fato? Ai gente, vou soltar essa dúvida aí no ar, hein? Fica aí. É para construir a atenção, né? Para o resto do filme. Mas aí tá. Ela tá muito apaixonada pelo Ryle ainda, não tá tão apaixonada assim pelo Atlas, que é o romance de adolescência dela. Aí eles estão lá cozinhando, o negócio tá no forno, eles se beijando. O Ryle meio que esquece. Ela fala, meu Deus, eu te falei que tava no forno. Vai lá pegar. O homem pega com a mão o tabuleiro quente, ela tenta ajudar. Ele tem uma reação assim de reflexo. Ela leva uma bufa na cara, tenta ajudar ele para ver se tá tudo bem. Ele mete a mão no caco de vidro, que já caiu um monte de coisa no chão. E aí fica ela de olho roxo e ele com a mão toda cortada. Sendo que ele estava comemorando de antemão uma cirurgia importantíssima que ele ia ter no dia seguinte. E como que o homem neurocirurgião ia fazer uma cirurgia com a mão cortada? E aparentemente ele faz essa cirurgia e vai tudo bem. Essa parte eu também não entendi. Achei muito fora da realidade. Eu, se eu fosse diretor do hospital, jamais ia deixar. Só que durante esse caos, ela ficou engatilhada. Porque quando ela levou uma bufa na cara pelas mães dele, ela teve um gatilho da adolescência. Porque o pai agredia a mãe. E ela falou assim, meu Deus. E eu não quero repetir tudo que minha mãe passou. Meu pai acabou de morrer. Eu achei que isso ia ficar no passado. E agora vem um homem que me agride. Horrível. Aí o relacionamento dele já começa a estremecer. A gente já começa a enxergar um lado dele que a gente não estava esperando. Eu realmente não esperava. Porque eu esqueci do enredo do filme. Aí beleza. Tem outra progressão de tempo. A irmã do Ryle descobre que está grávida. E chama eles para comemorar no mesmo restaurante que o boyzinho dela está. O boyzinho do passado. O Atlas. Aí beleza, né? Ela chega lá no restaurante. Está todo mundo na mesa. O Atlas vem servir ela. E aí ele vê que ela está com o olho roxo. Aí ele já fica ressabiado. Falou assim, tem alguma coisa de errado. Aí ele sai. O homem falando com ele. Ele deixa o homem falando sozinho. O marido da cunhada. Aí a Lily Bloom fala assim, licença gente. Vou só no banheiro. Quando ela chega no banheiro, ela começa a conversar com o Atlas. Aí o Atlas falou assim, meu Deus. Isso não está bom. Eu estou sentindo vibes estranhas. Não queira repetir a história da sua mãe. E aí na hora que ela está saindo do banheiro, quem está na porta? O Ryle. E ele vê dentro do banheiro ela com o Atlas. Aí ele já fica, hã? O Atlas já sai do banheiro dando um murro na cara do Ryle. Porque ele acha que ele que bateu na Lily. Que ele que deu aquele roxo no olho dela. Todo mundo no restaurante fica, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o Ryle e a Lily saem correndo. E fica assim, olha, você me promete que você pode ficar com o Deus e o mundo. Mas por favor, não fique com o Atlas. Com o Atlas não, Lily. Isso é injusto comigo. Eu não consigo competir com o Atlas, Lily. Por favor. A gente já sabe o que vai acontecer no final, né? Só dele insistir tanto em não fique com o Atlas. Mas enfim, não quero me precipitar. O que mais me incomoda nos diálogos da Lily com o Ryle. É que ela parece aquela amiga que fica assim, gente, eu não preciso de macho. Macho pra estar comigo, tem que comer na minha mão. Eu sou independente. Machos nada. Eu tudo. Só que, Fia, você fala de macho 99% do seu tempo. É uma síndrome maluca de Carrie Bradshaw, né? E aí quando o macho fala um pouquinho mais grosso, ela já fica, hã? Tem uma cena que ele fala assim, Lily, cala a boca. Deixa eu falar. E ela, hã? Taba? Tipo assim, não era você a dominatrix dos machos? Aí, gente, eles engatam o romance pra valer. Ela perdoa. Fala assim, ah não, beleza. Foi só um mal entendido, né? Eu com esse roxo aqui no olho. Aí, do nada, aparece uma montagem de cenas. E ela aparece com um labutã por causa da sola vermelha. E um salto completamente trabalhado, todo esculpido. O auge do camp, o auge da peruagem. E ela toda riponga. Tipo assim, de novo, gente. Mona, desapega, né? Não é um filme fashion. É um filme sobre VD. Que eu vou traduzir como VD doméstica. E você querendo fazer disso um filme fashionista? Menos, né? Blake Lively. E aí, finalmente, depois de muitos flashbacks. A gente vê que a Lily e o Atlas tiveram o seu romance interrompido. Porque o pai dela pegou os dois na adolescência. Se beijando na cama. Só que o homem, o pai, não falou assim. Ei, Atlas, por favor, vai embora. Tá chato. Não. Ele bateu no menino. Até o menino ficar inconsciente. E precisar de uma ambulância. Pra ser retirado da casa da Lily. E aí, depois disso, eles nunca mais se veem. O que ele tinha contado é que ele queria ir pra Boston. Que ele ia se alistar na marinha. E que em Boston as coisas eram sempre mais legais. Porque ele cresceu lá. Então, do nada, ela pensou assim. Ai, acho que seria uma boa ideia eu querer me mudar pra Boston. E abrir minha floricultura lá. Vai que eu encontro o Atlas. Nossa, eu encontrei ele. Meu Deus. Como a vida é cheia de coincidências, não é mesmo? Lily Blum, você não é inocente. Aí, nessa, ela começa a repensar o relacionamento dela, sabe? E aí, começa a tocar uma música da Lana Del Rey. Que é Cherry. Porque a Blake Lively insistiu que essa música ficasse no filme. Só que, gente, não tem nada a ver. É o clima maior feliz, assim. Ela fica com o outro macho na cabeça. Mas ela também tá se divertindo com o macho atual, que é o Ryle. E aí, só a parte da música que ela fala assim, a Lana, né? I fall to pieces when I'm with you. Que entra, assim, mais no contexto da Lily Blum. Que é, tipo, nossa. Eu tô me submetendo a isso pra estar nesse relacionamento. Enquanto eu poderia estar vivendo o meu maior sonho. Que é da continuidade no romance com o Atlas. Aí acontece outra progressão de tempo bem estranha. Parece que ela fica, assim, uns bons meses sem ir no restaurante. Sem entrar em contato com o Atlas. Mas, do jeito que mostrou no filme, parece que eles ficaram só uma semana sem se ver, né? Aí a cunhada ganha o neném. E o Ryle, durante a visita lá, pra ver o neném que nasceu, a sobrinha dele, né? Ele carrega o neném. Aí fica aquele climão, tipo, meu Deus. Será que o útero da Lily coçou? Que tem essa coisa, esse consenso meio que compulsório, né? De que, em algum momento, o casal hétero tem que ter filhos. Aí eu acho que isso bateu lá, né? Durante a cena que ele tava segurando o neném. Aí ele falou assim, eu me casaria com você hoje. E, gente, eles se casam, tá? Assim, ó. Em flash. O homem ajoelha. Ele estava com a aliança e falou assim, Lily Blum, quer ser minha esposa? Depois de estremecer o relacionamento, ele acha que isso vai consertar o que já tava quebrado sem conserto. Aí o Atlas, do nada, vai atrás dela, na floricultura e fala assim, olha, estou preocupado com você. O meu telefone eu vou deixar aqui na capa do seu celular. Gente, ok que ele foi lá oferecer ajuda, mas ela não tinha um iPhone? Como você quer que eu acredite que essa Patricinha com bolsa de Valentino não usa iPhone? Esse filme é estranho, né? Não é só a caracterização, os objetos também pecam um pouco na caracterização da Lily. Mas, enfim, o importante é que o Atlas foi lá oferecer a ajuda dele. Fale assim, aí você não está sozinha. Aí, beleza, né? O Ryle chega no trabalho, eles começam a ter um assunto estranho. Tipo, pai, você é feliz comigo? Acho que eu sou feliz com você, não sei. Bota meu celular pra carregar. Aí, quando ele vai, sai pra botar o celular pra carregar. O celular escorrega da mão dele. Quando escorrega, ele vê que tem um número, o Ryle. Ele liga pra esse número e vê que é o Atlas. Aí, ele tem uma rápida mudança de expressão. Ela ouve o barulho e vai lá no quarto. Aí, ela fala, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo? E aí, ele tá com um demônio no corpo, né? Dominado pelo ciúme. E aí, ele começa a ficar agressivo. Joga uns negócios no chão. Aí, eles começam a correr. Ela quer fugir. Ele pega ela. E ela escorrega e cai da escada. Aí, ela acorda. Toda ensanguentada. E ele com... Fazendo papel de médico, né? Com a lanterninha. Falou assim, você tá bem? Quantos dedos tem aqui? Qual que é o seu nome? Quem é você? De novo, ela se envolve no que tudo leva a crer que é um acidente. Que ele tava lá junto. E aí, ela fica confusa, né? Tipo, meu Deus. Tô achando estranha que, de novo, tive um gatilho da violência do meu pai. Mas, vida que segue. Aí, do nada. A floricultura dela. Que ela não tinha experiência nenhuma. A gente não sabe de onde ela tem dinheiro. Mas, ela fecha os clientes. E fala, olha. Sua floricultura é o sétimo melhor estabelecimento de Boston. E isso sai na revista. Todo mundo fica muito feliz. Aí, ele chega do trabalho. E fala assim. Me explica essa sua tatuagem de coração de novo. Me conta o significado dela. Você podia ler a matéria que saiu, inclusive, sobre a sua floricultura, Lily Blooms. Ah, não. Melhor. Parte do sétimo lugar. Vamos pular direto pro primeiro lugar. Olha quem tá em primeiro lugar. O restaurante do seu amiguinho de infância. O seu namoradinho, né? Aí, ele se chama Root. Lê tudo aí que eu quero entender por que que se chama Root. Que é raiz, né? Traduzindo pro português. O Atlas. Ele foi um panaca nessa hora, tá? O idiota explica que o nome Root é porque ele queria remeter a crush dele de adolescência. E que, pra ela, ele tinha dado de presente um coração que foi carvado em madeira. Madeira de carvalho. Que ela explicou pra ele que árvore que era e como que funcionava. Marcou e ele decidiu retribuir ela com esse souvenir. Feito pelas mãos dele. Aí, pronto, né? O Ryle vira o Hulk. Porque eu vi o Atlas contando toda essa lorota. Se declarando pra mulher dele. No meio da revista. Aí, ele pega essa menina à força. Fala que ele ama ela demais. Que ele vai provar que ama ela. E ela, não, meu Deus. Me solta. Eu não quero. Por favor, me solta. E ele vai pegando ela com mais força. Aí, ele joga ela em cima do sofá assim. Monta em cima dela. Aí, quando você acha que ele vai afundar a cara no peito dela. Corta pra ela fugindo. Ela aparece no restaurante do Atlas. E juntos eles vão pro hospital. Eu pensei assim, gente. Ficou o meu namorado assim? Mas por que que eles foram pro hospital? Se eles estavam só discutindo? Será que ela ficou com a pressão baixa? Não entendi. Não entendi. O que que tá acontecendo? Então, deixa o like aí pra ajudar, né? Inclusive, comenta assim, Breno. Estou gostando dessa análise. Porque, gente. Eu tô muito tomado pelo filme, tá? Cheguei descrente. No final, já estava crente. Continuando. Gente. O que aconteceu. O que levou essa menina pro hospital. É porque o doido do Ryle. O médico neurocirurgião. Mordeu. Onde essa menina tinha o coração tatuado. Uma coisa bem crepúsculo. E a enfermeira fica assim. Fia. Você quer fazer um corpo de delito? E ela. Não. Eu não quero enfermeira. A enfermeira falou assim. Olha, eu tô oferecendo que a gente não pode tirar um raio-x. Que você sabe, né? Grávida não pode tirar raio-x. A não ser que seja uma coisa, assim, muito necessária. Putz. A menina descobre que ela está grávida. Do homem que ela tá doida pra fugir da vida dele. Porque é um homem agressivo. Abusivo. O VD, né? O homem da VD. E detalhe. Quem tá lá do lado dela é o Atlas. O homem que ela tá querendo fugir com ele. Porque esse sim parece ser o homem que presta. Mas ela está carregando a semente do homem que não presta. Essa parte, eu super entendi. Que ela só saiu com a roupa do corpo. Ela queria se proteger. E ela foi buscar refúgio com o Atlas. Que é uma pessoa que ela conhecia. E que ela tinha uma familiaridade, né? Até porque ela não é de Boston. Aí a Lily fica um tempo na casa do Atlas, né? Tentando se recuperar. Aí aos poucos ela vai tentando voltar pra rotina. Tem uma cena que ela vai pro banheiro. E ela analisa a mordida. E aí eu fiquei... Caramba. A Blake Live lhe entregou a atuação, viu? Tudo bem que se o cabelo não tivesse presente nas cenas. Em que ela tem que entregar expressões mais complexas. Não sei se teria o mesmo tom dramático. O cabelo ajuda na caracterização da emoção dela. Mas aí beleza, né? Ela me convenceu de que ela é uma atriz. Que tem suas diferentes fases de emoção. Aí ela vai voltando pra rotina normal, né? Tem uma despedida do Atlas. Aí ela vai conversar com a cunhada. Nessa conversa com a cunhada, ela descobre que a história do irmão... Que do nada eles soltam que tinha um irmão que morreu. Ela e o Ryle. Aí ela descobre que na verdade a história que ele contou lá no início. De que o menino atirou no irmão sem querer. Ele também foi um menino que atirou no irmão sem querer. E permaneceu vivo enquanto o outro irmão morreu. E aí a irmã dele fica assim... Eu não imaginava que o meu irmão pudesse ser agressivo. Porque desde que você entrou na vida dele, ele melhorou muito. Mas eu vou te dar o conselho agora não como cunhada. Como amiga. Fuja, tá? Não fique perto desse homem. Ele é o puro suco de gatilho pra você. E eu acho que você merece coisa melhor da sua vida. Aí acontece um flashback dos flashbacks. E ela entende que os acidentes... A bufa que ela levou na cara quando ela foi tentar ajudar ele tirando as coisas do forno. O negócio da escada. Ela na verdade foi empurrada. O jeito que ele se forçou em cima dela. Quase fazendo aquela coisa com E-S-T-U-P-R-E-O. Tudo isso, gente, foi na verdade intencional. A mordida. Aí ela já percebeu. Caramba. Realmente. Esse homem não presta. E aí, de início, com as cenas, eu tinha ficado meio puto, assim. Porque só ficava a dar a entender que foi um acidente. Que não foi uma agressão. Mas aí, eu achei muito inteligente, depois que ela teve esse flashback. Porque tudo é muito delicado, né, gente? Você tá num relacionamento. Aí acontece uma coisa estranha. Você não quer acreditar que aquilo aconteceu. E aí, sua mente faz de um jeito que pareça outra coisa. Eu acho que o filme acertou muito bem quando ele usou desse recurso pra explicar como ela entendeu e como ela revisitou essa situação depois. Que, assim, só dava a entender que ele tava ciumento e que ele ficou alterado emocionalmente por causa desse ciúme. E que o caos da situação deixou eles muito agitados e que isso teria causado os acidentes. Mas, na verdade, o responsável sempre foi o Ryle. E aí, ela some da vida dele. Ele continua indo atrás, insistindo em saber sobre o bebê. Aí, aos poucos, ela vai, né? Aceita que ela vai seguir com a gravidez. A mãe vai ajudar ela. Numa hora que a mãe tá ajudando, ela conversa e fala assim... Mãe, o que você se manteve nesse relacionamento? E a mãe dela fala... Olha, iria ser difícil, mas mais difícil sem ele do que com ele. Ele e seu pai. E aí, o Ryle, do nada, aparece. Ajuda ela a montar o berço. Eles têm uns momentos fofos. Você pensa... Aí, beleza. Eles vão se aproximar. Aí, na hora de ter o bebê, que tudo é muito rápido no filme. As progressões de tempo. Aí, ela fala... É uma menina. E o nome dela vai ser Emerson. O nome do seu irmão. Gente, nessa hora, eu não consegui ficar sério. Parece aquele meme, assim... Nomes de garotos, mas em garotas. Kleber. Washington. Mas o apelido vai ser M. Tudo bem? Aí, nessa hora, eu entendi que... Ela viu que o homem ficou muito emocionado. Usou dessa fragilidade que a emoção trouxe pra falar assim... Olha, eu tô curando o seu trauma com o seu irmão. Ao mesmo tempo, eu quero curar o meu. Então, a pessoa agora que você mais vai se importar no mundo, que é sua filha... Vai ter o nome do seu irmão. Certo? Certo. E eu quero divórcio também. Tô topado. Aí, ele... Não, mas peraí. Vamos com calma. A criança acabou de nascer. Eu quero estar na vida dessa criança. Ela fala... Não, é por mim. Eu quero divórcio pela criança. Você sabe por quê, Ryle? Porque se um dia... A sua filha reclamar... Que está passando pelas mesmas coisas que eu passei com você... Qual seria a sua atitude? Se a sua filha falasse que apanhou do marido... Qual seria a sua atitude? E ela foi... Deu um textão no homem. Um corretivo. O homem ficou até meio tonto, assim. Na hora que ele levantou... Ele saiu correndo. Engoliu seco. O mais seco que ele poderia engolir na vida dele. E ele falou... Eu jamais deixaria a minha filha estar numa situação dessa... Com um homem lixoso como esse. E aí, ele se colocou no lugar dele... E viu que o que ele fez era muito grave. E que ele nunca teria a Lily de volta na vida dele. E que a relação com a filha dele... Teria que ser, assim... Andar na linha. Se não tivesse linha pra ele andar... Que ele criasse essa linha. E foi assim que a Lily deu o maior tapa na cara... Que o Ryle recebeu na vida dele. Nesse momento, a Lily se consagrou como a maioral. Ela foi a minha professora. Depois que o Ryle sai da sala lá... Que ela teve um neném... Ela pega a filha... E fala assim... Essa história de homem batendo em mulher... Na minha família... Foi lá com a minha mãe. Foi comigo agora. Isso... Acaba com a gente. É aí que a autora amarrou toda a história... Com o título. O... Isso acaba com a gente. It ends with us. Porque, gente... Isso fez muito sentido. Foi a filha nascer... Pra corrigir a situação... Que poderia se repetir no futuro... Mas não se repetiu. Aí, nessa hora... Eu até dei um desconto pra Colleen... Por ter usado... Os clichês mais absurdos e ridículos do mundo. Porque nessas horas, gente... Você tem que entrar no filme... De cabecinha leve. Igual eu entrei. E tem que ser um pouco ridículo... Pra colocar a expectativa do filme lá embaixo. E aí, quando ela dá esse duplo twist... Carpado no roteiro... Você pensa... Meu Deus... Que lição de moral maravilhosa. O filme parece ser bobinho... Mas ele até que dá pro gasto, né? Aí, beleza. O tempo passa... Ela leva a filha dela... Pra visitar o tomo do pai. Tipo assim... Nossa, eu tô fazendo as pazes com o meu passado. Finalmente vai dar tudo certo. Ela volta pra Boston. A menina já tá com uns três anos. Aí, do nada... Ela fala assim... Mãe, segura minha filha aqui. Vai numa feirinha... Quem que ela encontra? O Atlas. Na feira do bairro. Ela... Oi, Ren... Como você tá? Ai, tá sozinho? O que você tá fazendo? O que você faz da vida? Aí ele... Eu não estou com ninguém. Ainda, gata. Acaba o filme. De novo, um roteiro com reticências. Um diálogo em que ela faz de tudo... Pra ele falar o que ela dá... A entender que ele quer que ele fale. Agora eu vou pras considerações finais do filme, tá? Coisas que me incomodaram é o fato dela ser muito avulsa. Todos os personagens deles são muito avulsos. Do nada eles aparecem. Não tem uma história dela entre o momento da adolescência... E até o momento que ela se muda pra Boston. De lá pra cá a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Que não tem esse contexto. A mesma coisa com o Ryle. De onde ele aparece, quantos anos ele tem? Do nada ele aparece lá. E eu acho legal a estrutura do roteiro que conta duas histórias ao mesmo tempo, né? Como ela conheceu o Atlas e como ela tá conhecendo o Ryle. E qual a diferença entre os dois. Enquanto um engatilha pro ruim do passado. O outro ajuda ela a tentar combater o passado. E claro, né? A progressão do tempo também. Depois que ela tem o primeiro episódio de agressão. Ela já começa a ver as coisas com outros olhos. E aí eu acho que o roteiro segue a estrutura de entendimento... De que você está passando por um abuso. É você duvidar da realidade ali da pessoa. É você sair da situação. Se afastar da sua rotina. Ir voltando aos poucos. E querendo ou não, eu acho que ela perdoa o Ryle. Mas assim, o Atlas não tem expressão nenhuma. O Justin Baldoni, o Ryle... A troca de expressão dele instantânea é assustadora. Nossa, a parte que a câmera grava ele assim... A câmera de baixo e ele de cima... Meu Deus, ele me convenceu que ele estava com um capeta no corpo. Sobre a Blake e o Justin Baldoni... Tem química sim, por mais que seja um casal estranho. A cena que o Ryan Reynolds escreveu te convence? Porque pra mim, não sei se convence não, tá? É um humor torto que não leva nada pra lugar nenhum. Eu achei muito solto ali. E era pra ser uma cena bobinha e romântica, né? E não foi. As piadas do Ryan Reynolds só atrapalharam. A parte do forno e da agressão... Eu achei que foi muito bem feita. E foi muito do nada, assim. E o jeito que construiu a atenção... Acho que foi muito bom pra falar assim... É... A partir de agora o filme muda de figura. A energia de Millennial debochada da Blake Live... Ele me incomodou um pouco, sabe? Essa coisa da metacrítica do filme... Quando os personagens começam a criticar eles mesmos dentro de um filme... A Blake Live, ele tava se sentindo muito em casa, né? Ela é muito Millennial. Remete a esse estereótipo, né? Da Millennial que quer curtir o outono nos Estados Unidos... Tomando suas boas bebidas quentes... Pulando na pilha de folhas secas... E assim... Em nenhum momento, até quase o final do filme... Quando ela tá montando o berço da filha dela... Pra gente ver... Onde ela morava, gente. Tipo assim... Ela foi muito rápida pra casa dele. No final, eu acho que o filme é bom. É um filme forte. É um filme corajoso. Porque mistura ali... Um romance... No meio de VD... Que é um tema complicadíssimo. E eu acho que... O filme é interessante... Porque ele deixa palatável. Tipo, é fácil de entender o início do filme. É fácil de você entender as razões... Por que ela tá com ele. E é fácil depois também entender... Por que ela se desprende desse relacionamento. E eu acho que a tradução... Pro português falhou, tá? É assim que acaba? Não. It ends with us. Isso acaba com a gente. Porque... Eu achei isso genial, gente. Só uma coisa assim... Sobre a mensagem final do filme... É que eu achei que falha um pouco... Em proteger a vítima... E se preocupa mais... Em corrigir o abusador. Porque você imagina... Se toda mulher que passa por um episódio de VD... Ela precisaria ter um neném... Pra entregar pra esse homem... Colocar no colo dele e falar assim... Você aceitaria que o homem fizesse tudo o que você fez comigo? Enquanto que... Pra ela... Eu acho que faltou um jeito de mostrar... Tipo, como a vítima pode ser confortada por outras pessoas... E não... Ai... Agora que você tá livre... Volta com o macho que você sempre quis... Sua vida inteira... Mas não pôde antes... E agora que você tem uma filha... Do seu abusador... Eu daria a nota 8 de 10... Eu tava esperando que o filme seria o clichê em cima dos clichês... Mas... Fiquei positivamente surpreso... Principalmente por causa da delicadeza... Que trataram o assunto... São as melhores atuações do mundo? Não. Blake Lively... Se tirasse o cabelo e entregar expressões... Não sei... Mas eu sei que eu saí do cinema também... Pensando tipo... Nossa, eu tava muito empolgado pra ver esse filme... E seria muito legal se a gente aqui... Eu e você... Tivéssemos um jeito de tipo... Ai... Sair pra ver um filme e depois fofocar... Gente, eu tô doido pra fazer um encontrinho... E aí... Não sei... Isso me deu uma ideia... Quero saber também, inclusive... O que você achou desse filme, né? Conta tudo aqui, por favor... Nos comentários... E mais importante do que tudo que eu falei aqui... Durante esse vídeo... Se você está numa situação parecida... Com a da personagem... Ou se você conhece alguém que esteja vivenciando algo parecido... Lembre-se que você ou essa pessoa... Vocês não estão sozinhas... E que existem vários profissionais... E também instituições... Pra te guiar nesse processo... Pra que você consiga sair dessa situação... O melhor jeito pra começar essa caminhada... É ligando no 180... Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal... Muito obrigado também... Aos cristais membros... E te espero no próximo vídeo, neném? Tchau, tchau...